Gosto de ir pra uma balada dançar Às vezes vou apenas pra observar Ir atrás de uma mina pra javecar E quando consigo não paro de beijar Eu só não gosto de ficar na solidão Qualquer coisa aceito, menos isso não Não quero que jamais a tristeza me invade Eu tenho tanto medo de ficar na saudade Curte tudo um pouco Sertanejo, forró, reggae e pop Arrocha, funk, samba e pagode Tenho que aproveitar tudo isso Enquanto ainda sou jovem Jovem, 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 jovem Jovem, jovem, é tão bom ser jovem Jovem, 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 jovem Jovem, 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 é tão bom ser jovem Digo de coração Digo de coração E não ficar solidão E não ficar solidão E não ficar solidão Jovem, jovem, jovem Jovem, jovem, jovem